As benzodiazepinas são os opioides onde a sociedade portuguesa está viciada e é o álcool, naturalmente, especialmente no público mais adolescente. Eu acho que é mais fácil legalizar-se estas substâncias do que por fora do mercado, essas que me estás a falar, porque isso seria por fim um negócio de milhões e milhões de euros. Pois é. Falta-me aqui uma substância. É talvez a substância que eu, de facto, tenho menos conhecimento, que é o peiote. Tu falas aqui do peiote, não falas? Ah, o peiote, sim. Que é o cato, não é? Sim, o peiote, vamos lá ver, falamos do cato, podes ter a mescalina, tens o cato do peiote e o sem-pedro, são muito usados, por exemplo, no Peru. Já experimentei algum deles? Sim, experimentei a mescalina, já vai aqui há uns anos. Aquilo é, é, não é? Sim, vamos lá ver. A forma original, portanto, no Peru eles pegam no cato, cortam-no, retiram uma parte mais venenosa para fora e depois o resto esmigalham e depois pegam naquilo e ingerem. Ok. E portanto, basicamente... Foi o que tu fizeste. Sim, basicamente tu vais, a experiência que tu vais ter é uma experiência também de saís de fora do teu corpo, de poderes aceder a universos imaginários ou não, não é? Depois depende de cada um que queira interpretar e teres uma noção de ti própria completamente diferente. Por exemplo, deixa-me aqui caracterizar. Nós temos aqui os dois, aqui numa look beleza, eu estou focado em ti, tu em mim, mas há um universo de coisas que estão a acontecer. E os nossos olhos estão a captar, os nossos ouvidos também estão a captar. Mas nós, a informação que está aqui fica agravada e que nós não lhe vamos aceder agora, porque estamos preocupados mais com a conversa que estamos a ter do que com toda essa informação. Imagina, se fosse possível, mais tarde, tu acederes a toda essa informação e de repente tu reúnas, em vez de fechar os olhos, ou com olhos abertos, eventualmente, ficar a perceber o que é que ele tinha ouvido para além disto. Ou até que ele cuas naquilo que... Exatamente. Congelas a imagem e vês a imagem toda de novas perspetivas. Foi o que aconteceu. Exatamente. E portanto, o que é que isso faz? Faz-te chegar a conclusões sobre a tua vida completamente diferentes, não é? Talvez as coisas no outro prisma, não é? Imagina o que é que é tu acederes, por exemplo, a um cenário da história da tua vida, ou acederes a um cenário de luto que possas ter vivido, ou imagina, estás num café, onde estás a ter uma conversa com alguém que amas, ou com alguém que não gostas, ou com alguém que não gostas, e de repente conseguiste prestar atenção a micro expressões que essa pessoa teve, mas que na altura não te chamaram a atenção. Ou se calhar todo o enredo que estava a decorrer à volta e que também não te chamou a atenção. Se calhar aquele olhar de desdém, ou aquele olhar apaixonado. Enfim, tanta coisa que te passou ao lado, tu conseguiste, porque tens essa informação em ti, conseguiste aceder-lhe. É incrível. Vês? Ficaste curioso. Ah, fiquei. Eu já o disse várias vezes, eu tenho muita curiosidade, medo, ao mesmo tempo. É normal, não é? Ver estas duas... Sim, mas eu acho que isso é um sinal de inteligência, oh Rui. Porque, vamos lá ver, nós estamos a falar aqui de coisas, mesmo do ponto de vista terapêutico, deslocando novamente a conversa para aí, do ponto de vista terapêutico também tem algum perigo, não é? Naturalmente. Portanto, nós, o medo é bom. É bom haver esse medo, porque esse medo também nos protege. E esse medo dá-nos algum respeito. Imagina o que é que era, se tu agora tivesses uma experiência disto e começasses a ter essa experiência todos os dias e a querer reproduzi-la todos os dias, eventualmente ias morrer, quer dizer, não havia grandes hipóteses ou o que é que teria a acontecer. Portanto, é bom qualquer experiência que tu possas ter, tê-la com muito respeito. Com medo, sim, com medo. Porque é exatamente esse medo que te vai fazer preservar aquilo que tu és, não é? E a tua integridade, o teu corpo físico, estás cá. Portanto, se não tiveres medo e se tiveres numa lógica de, ou é pá, vale tudo, possivelmente já nós estaríamos aqui a ter esta conversa. Olha, Armando, vou canalizar esta conversa para um estado ampliado com ciência. Um estado ampliado com ciência. Quer falarmos aqui do ponto de vista um bocadinho mais, não sei se será a palavra certa, mas esotérico ou... Das tuas experiências todas. Sim. Sendo que és um gajo perfeitamente funcional. Tens um cargo na Câmara Municipal de Oeiras, portanto, não és um gajo alienado que está na caverna, mas és um gajo que tem uma vida mundana. Gostas de comer bem, gostas de coisas boas da vida. Enfim, não tens rastas porque também não tens cabelo. Já lá vai, já lá vai. Não és um gajo à partida, ou obviamente alternativo, não é? Mas destas tuas experiências, eu presumo que tenhas tido contacto com outros planos existenciais, digamos assim. O que é que tu aprendeste? O que é que tu podes passar para cá? Consigas explicar que quem não alcançou, ou quem nunca viajou, ou alcançou esses planos, saiba o que é que nós estamos a falar. Tu tens a certeza, quais são as tuas convicções? Que há outros planos de existência, que nós estamos aqui agora e quando nós se calhar morrermos, bom, se calhar não, vamos todos morrer, mas quando nós morrermos, provavelmente... Uma má notícia para dar-lhes no programa, mas... Mas vai acontecer, vai acontecer. Mas se calhar nós não deixamos de existir, se calhar há alguém a nós que persiste num outro plano. Dás a vontade para falar sobre isto? Sim, sim, sim. Há outras entidades, há outras existências para além desta terreno? Há aqui coisas que têm a ver sempre com o nosso sistema de crenças. Eu vou-te, por exemplo, caracterizar, porque acabamos invariavelmente por ir para a Ayahuasca e às plantas, que é dos meus temas preferidos, aliás, diga-se de passagem, para poder falar aqui. Portanto, deixar os químicos de lado e ir precisamente àquilo que é... Sei que o peióta é natural e a psilossíquica também. Sim, mas falamos de MDMA, por exemplo... Aí já é um composto químico, né? Mas, mas... Indo aí, por exemplo, eu recordo-me de uma sessão que tive em que estavam gente dos mais variados estados sociais, de várias idades, e naquela sessão toda a gente viu Deus. Porque depois, no dia seguinte, de manhã, tu tens aquilo que é uma cerimónia de partilha. Pelo menos eu faço, com a chamã que te disse, que é a segunda tribo Shipibo-Conibo, que é uma das tribos que melhor conhece a planta e que a toma desde sempre. Portanto, passa de geração em geração, bisavô... Sim, portanto, a Ayahuasca há vários tipos de rituais também, não é? Sim, sim, sim. Aliás, tu tens até religiões ligadas à Ayahuasca, tens o Santo Daime e a União do Vestal, o qual eu falo aí no Brasil, que depois acabam por pegar na planta e quase endeusá-la, numa perspectiva completamente diferente. Mas não é disso que eu estou a falar. Eu digo-te que tu tinhas ali pessoas originárias de caminhos completamente diferentes e de manhã, quando estamos a contar o que é que cada um viu, um viu Shiva, um viu Buda, outro viu Deus, outro viu Jesus Cristo, outro viu a Nossa Senhora de Fátima, estamos a falar de pessoas, houve dos mais variados caminhos, tinhas de tudo, não é? O que é que tu viste? Eu, nessa noite, fui curioso, vi, foi uma representação muito interessante, o símbolo Om, que é o símbolo de uma divindade hindu, não sou hindu, que é o Ganesha, que corresponde ao som, portanto, no princípio era o verbo, era o som e o som era Om, e o Om, Ganesha. E então eu vi esse símbolo, que é uma espécie de um 3, vá para caracterizar melhor para quem não está familiarizado, a pairar em cima de um palácio celestial, e senti uma paz profunda, uma paz interior enorme. Chorei, naturalmente, aliás, tive algumas recordações que me fizeram chegar aí. E, portanto, toda a gente tinha visto essa representação. E agora a pergunta é, existe todas essas representações diferentes? Não existe ninguém? O que é que cada um viu, afinal? Cada um viu, consoante a sua cultura, consoante a sua trajetória, viu uma representação de Deus, uma representação do universo, uma representação do tempo, portanto, para mim é garantido que existe mais alguma coisa, não é? Isso para mim é mais do que certo. Também é garantido que os vários planos, o passado, o presente e o futuro, estão mais ou menos sobrepostos uns nos outros. Nós os dois estamos aqui a falar, a nossa visão é esta, a nossa audição é esta, mas existem muitas coisas a acontecer precisamente neste momento que nós não conseguimos ver. E isso é muito fácil de provar, basta ver, por exemplo, um cão, tens um cão, então tens dois cães, certamente, não sei se terás ou não, aquele apito para cães, e portanto, aqueles apitos tu sopras, não ouves nada, mas o cão ouve, e portanto, logo aí, vamos ver. A mesma coisa com as cores, e portanto, nós, aquilo que nós vemos, os nossos sentidos, aqueles que nos ensinaram a acreditar neles, o tato, o olfato, a audição, a visão, todos eles nos enganam, é curioso, todos eles nos enganam. Então, se calhar faria... Porque são uma versão da realidade, não é? Uma versão. Eles fazem a intermediação entre aquilo que é a realidade e entre a nossa própria interpretação, não é? A nós, portanto, são os nossos intermediários, e os nossos intermediários enganam-nos. Se calhar, se nós acreditássemos mais na nossa intuição, se acreditássemos mais naquilo que nós sentimos, e fôssemos mais por aí, eu sei que é difícil, é complexo, mas se conseguíssemos ir mais por aí, chegávamos mais facilmente àquilo que é a razão, àquilo que é a verdade. Portanto, eu digo-te, e se puder deixar aqui algum conselho da minha interpretação da vida, eu volto sempre à meditação. E quando volta à meditação, volta à introspeção profunda. Ou seja, tu na realidade não precisas de tomar absolutamente nada. Tu já tens a chave toda dentro de ti. O que tu precisas é de chegar ao teu autoconhecimento, pronto, ti próprio exploraste, não é? Tens esse universo dentro de ti. E só o consegues fazer quando te consegues abstrair daquilo que são os estímulos todos que tens ao teu redor. Por isso é que é importante nós fecharmos os olhos, porque quando fechas os olhos e cancelas... O estímulo visual. Exatamente. A partir daí, já mais facilmente poderás focar naquilo que é mais importante. E essa importância és tu. Ou tu te focares em ti e tu descobrires melhor, quando novamente abres os olhos e regressas ao mundo, tens tudo para ser uma pessoa melhor. Este estado significa que todas estas substâncias aqui, ou práticas, as plantas, os psicadélicos, o som, são instrumentos para a transcendência, são autoestradas que nos permitem alcançar mais rapidamente este estado, mas através da meditação, que não é fácil, eu estou nesse caminho, é muito complicado, estou a tentar fazer uma espécie de vipassana à minha maneira. Olha, vimos de ir fazer vipassana, por que as achas de comigo? Olha, para quem não sabe o que é vipassana, é uma cena muito hardcore. Eu estou a fazer porque eu sou, lá está, eu acho que a neta é perigosa, porque de facto às vezes, perigosa depende do que utilizamos, não é? Sim. Pode-nos dar informações erradas, mas também é muito benéfica se soubermos procurar nos sítios certos e validar a informação que nos vem de lá. E eu tento, na medida das minhas capacidades, validar aquilo, o que é que é vipassana, como é que se faz, vejo aqui uns fóruns, uns comentários, uns testemunhos. E estou, paulatinamente, a alcançar algum estado de meditação, mas não é fácil. E a vipassana é uma técnica muito específica, porque existem inúmeras técnicas de meditação, mas que tu és fã. Talvez todas as meditações é aquela que tu... Eu experimentei várias técnicas de mindfulness ao longo da vida. Fiz também, e aprendi uma técnica que é a meditação transcendental, que era do Maharishi Mahesh Yogi, que ficou muito conhecido, porque ensinou os Beatles a meditar em tantas personalidades depois à época. E depois daí houve um dia que vão a um retiro de meditação vipassana. Na altura ainda se fazia cá em Portugal, no Monte Mariposa, em Tavira, mas depois, entretanto, não devia haver, se calhar, tantos praticantes quanto isso, e então passámos daqui para a Espanha, que é o centro mais próximo. Portanto, existe um pouco por todo o mundo, Nepal, Tibete, Índia, há muitos sítios. Fala como é que é um retiro de vipassana clássico. É pá, o retiro clássico de vipassana. Vocês já estão bem a ver o que é isto. O básico, o curso básico são 10 dias, portanto, não há menos do que 10 dias, tens que ir dos 10 dias, acordas às 4 da manhã com o gongo. Todos os dias. Todos os dias. Aliás, vamos começar antes. Chegas, pegas no teu carinho de telemóvel, desligas, põe-te num saquinho e bem ali ficou ele, durante 10 dias. Naturalmente tens o número do centro de retiros onde estás, partilhas com a família e com as pessoas próximas, se houver alguma questão complicada ligam para lá e lá depois informam-te. Mas, portanto, entregas o teu telefone, fechou, acabou. A partir daí, portanto, dão-te conhecimento das instruções e tal, como é que as coisas funcionam, 4 da manhã toca o gongo, acordas, tens meia hora mais ou menos para te arranjares, das 4 e meia às 6 e meia estás a meditar. E, portanto, estás a meditar. Não comeres nada, não comeres nada? Não, já te vais comer, mas não aí. Portanto, começas por meditar em jejum, aliás, que é um bom conselho que te posso dar, é que guardes um terço da tua barriga para a meditação. Ou seja, come dois terços e outro terço deixas ali porque irás meditar melhor se tiveres o estômago vazio. Aliás, porque o que acontece é que vais sentir vontade de dormir, não é? Fechas os olhos, não é? Partindo do princípio que estamos a falar de meditação formal, portanto, meditação de olhos fechados, o que acontece aí, basicamente, é que vais ter vontade de descansar e não há meditação para ninguém que caia a dormir. E a meditação é feita sentada? É feita sentada. Não há cá deitado? Não, não, não. Sentado de costas diretas? Sentado de costas diretas, mas, um pequenino detalhe, não há cadeira. E, portanto, estás sentado no chão. Vão as almofadinhas, podes formar as almofadas. Mas, a dar de momento, as almofadas não servem para nada. Eu lembro-me, portanto, do primeiro retiro que fui e, portanto, eu bem levei ali muitas almofadas e, a partir do terceiro quarto dia, não havia almofada que me salvasse. Mas, das quatro e meia às seis e meia, meditação. Duas horas de meditação? Duas horas. Às seis e meia, pequeno almoço. E, portanto, pequeno almoço, das seis e meia até às oito, base vegetariana, naturalmente. Portanto, não há carne, não há peixe, tudo base vegetariana. Às oito da manhã, meditação na sala de meditação. Das oito às nove. Das nove às onze, meditação na sala ou no quarto, conforme as instruções do professor. Depois, às onze, almoço. Portanto, das onze ao meio-dia, tens esse período e podes estar a descansar e tal, ou a dar uma volta por ali no espaço onde estás. Do meio-dia à uma, vais tirar as dúvidas com o professor. Imagina que tens alguma coisa que não percebeste bem na técnica. Portanto, que é uma gravação, sempre, vamos ouvindo. Ou seja, tu não estás em silêncio na meditação? Estás sempre a ser acompanhado? Não, estás a ser... Há uma gravação que estás a ouvir, em que te vai dando, vais, faz assim, faz assado. Não é bem, mas eu também não quero aqui descortirar. Não há nada como ires. Portanto, vai-te sendo explicado o que é que deves fazer, para tu mecanizares depois esse procedimento em ti. E depois, às tantas, fica o silêncio e, portanto, estás tu a meditar contigo próprio e já sem ninguém te estar a guiar ou sem nenhuma gravação te estar a dizer o que quer que seja. Mas do meio-dia à uma, dizia teu, podes ir tirar dúvidas. Portanto, imagina que houve alguma coisa que não entendeste muito bem, escreves o teu nome numa folhinha que está à porta da sala de meditação e vão entrando por ordem para tirares as tuas dúvidas. Chega aí à uma, uma e meia, não sei agora bem, medita só novamente, mais uma ou duas horas. Bom, vamos andando nisto, sendo que há um lanche às três e meia ou quatro da tarde, não sei agora precisar, mas esse lanche é uma peça de fruta. Eu que sou um estudante antigo, qualquer um é estudante antigo depois de ir a um retiro, portanto, bastiza um curso, a partir do segundo já é estudante antigo, não podes comer absolutamente mais nada. Ou seja, podes beber chá ou podes beber sumo de limão, que lá está disponível para ti. A tua próxima refeição, uma vez que não há jantar, será no dia seguinte, às seis e meia da manhã. E isso também é curioso, porque eu recordo-me que, portanto, nove, nove e meia da noite, silêncio total, acabou, quatro da manhã, toca alguma outra vez e é isto todos os dias. Eu recordo-me de coisas engraçadas, por exemplo, as pessoas no primeiro, segundo, terceiro dia, ninguém fala com ninguém, deixa-me dizer isto. Então, retiro o silêncio total. Portanto, imagina-se, mais ou menos, pelo menos no centro de retiro, onde eu costumo ir com mais frequência, que é o mais perto aqui, em Espanha, em Candeleda, são mais ou menos cinquenta homens, cinquenta mulheres, portanto, cinquenta homens no seu lado, cinquenta mulheres no seu, ou só nos encontramos na sala de meditação, para meditarmos juntos, depois, cada uma volta novamente para as suas zonas, e imaginam o que é que é o primeiro, segundo, terceiro dia, especialmente os estudantes mais novos, que estão habituados a jantar, e imaginam como é que é às seis e meia do dia seguinte, bem, toda a gente tem a encher o prato cheio de comida, tudo louco, não é? Epá, tenho que comer já, porque depois a seguir já não tenho mais. E o almoço é a mesma coisa. E depois, os dias começam a passar, e tu começas a ver essa aprendizagem a surgir cada vez mais. Começas a ver aqueles que enchiam o prato até lá acima, começaram a reduzir. Vês, por exemplo, muita tensão que existia, por exemplo, nas filas, imagina isto, tu estás, são cinquenta pessoas, não é? Estou mais ou menos a caracterizar, aquele que te falo, cinquenta homens, chega a altura do almoço, está toda a gente com o seu prato e com os seus talheres, preparada para se poder servir. Imagina que a pessoa que está à tua frente, de repente está a pensar na vida, e tu estás cheio de fome. Tu não lhe podes dizer, epá, olha lá, não importa este sair, olha, se tocares-lhe, não podes. Não podes fazer absolutamente nada, resta-te esperar. E portanto, este é um grande ensinamento que tu também acabas por tirar dali. Acabas a ser muito mais paciente, acabas a ser muito mais sereno, a ser muito mais tolerante. Portanto, houve muitas coisas nesse retiro de Vipassina, que já fiz umas 10 vezes. Faz todos os anos, quase. Tentei fazer, depois na altura da pandemia, parei, porque não me estava a imaginar ir a um retiro de Vipassina de máscara, quer dizer, estar ali o dia todo, ali de máscara, e ainda por cima com as doenças respiratórias que tive, a asma que te disse, apesar de não se manifestar, ia ser desconfortável, e tanto não fui. Depois voltei novamente, e tenciona agora já este ano que vem, ir novamente. Neste ano não conseguir, porque a função que tenho nem sempre me dá espaço para poder estar tanto tempo fora. E incontactável, ainda por cima. Mas, tu sais dali uma pessoa completamente diferente. E esta é a mensagem que eu te quero dizer. Seja através desta técnica, seja através de outra técnica meditativa qualquer, que te permita, e se fazeres essa introspeção, tu tens que sair sempre uma pessoa melhor. Todos nós temos que arregar estes defeitos, eu estou farto de fazer coisas erradas na vida, enfim, tenho que me pacificar ainda com tantos erros que eu cometi, mas há sempre uma hipótese de tu melhorares mais um bocadinho. Mais um bocadinho. E se não consegues limar esta aresta que continua ali, podes limar outra, podes limar outra. A caminho de seres a melhor pessoa possível, basicamente. Tu chegas a... Algumas das viagens e a meditação aproximam-se a experiências que tiveste com... Sim, 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 sim. Com psicabélicos? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, digo-te que, pronto, eu como tu sabes, eu não sou uma pessoa que tome drogas, portanto, não bebo, não fumo, sou um básico. Fumar eu gosto de vez em quando, um chortinho, aí às vezes vá semanalmente, ou quinzenalmente, e um bom vinhozinho daqueles, pelo menos uma ou duas vezes por semana, tenho que o fazer. Mas nunca tive grande personalidade, sequer aditiva. Eu tive muita curiosidade, naturalmente, e por isso é que me conduziu também a essas experiências que te disse. Mas chega à seguinte conclusão. Só no processo meditativo, sem absolutamente nada, tu consegues aceder a todos estes caminhos. Agora, qual é o problema? É que enquanto todos eles são uma espécie de atalhos, não é? Estás na tua estrada, já foste? Chegas lá? No processo meditativo, é preciso mais consistência, é preciso mais tempo, precisas-te dedicar mais tempo, precisas meditar durante mais tempo, e naturalmente que isso não está ao alcance de toda a gente, porque na vida da sociedade moderna onde nós vivemos, em que há horários para cumprir, há situações para fazer, há um stress diário, coisas para arranjar, compras para fazer, então onde é que tu guardas esse tempo à meditação? Mas a partir do momento em que tu o consigas fazer e consigas ser regular e estável, a partir daí, um cidadão normal, sem patologias, sem nenhum problema, chegas exatamente aos mesmos sítios. Tu praticas regularmente meditação? Todos os dias? Sim, sim, sim. Quantos minutos? Tento, a maior parte das vezes, meia hora de manhã, meia hora no final do dia, há períodos em que faço uma hora de manhã e uma hora no final do dia, e por exemplo, quando venho de um retiro de Vipassana, e várias horas ainda, vou continuando. Aliás, eu caracterizo uma vez, que é até uma das minhas coisas engraçadas que eu vivi, eu recordo-me de uma vez ter ido para um retiro de Vipassana, estás 10 dias, estás 10 dias, incontactável, depois ligas o telefone e tal, até a primeira reação é um bocado estranha de ligas, começas a falar com as pessoas e todas elas te parecem muito estressadas, estão todas a falar muito rápido. O ritmo. Muito rápido, tudo a correr, já falamos aqui um bocado. Enfim, e tinha o avião para apanhar para voltar a Portugal, e perdi o avião. E agora imagina, eu vinha super zen, calmo, pacificado, mas perdi o avião. E de repente sinto uma raiva a subir em mim, eu perdi o avião, eu quero ir embora para casa, quero tomar um banho, quero desfazer a barba, quero voltar novamente ao perfil que costumo ter no meu dia-a-dia, mas não tenho avião. E de repente disse, não, calma. Oh, irmão. Então. Eu estive a aprender. Eu estive a aprender. Eu estive a ter 10 dias a meditar, calmo, pacífico, pacífico, sereno. Para com isto. O que é que eu fiz? Eu guerrei nas minhas bagagens, juntei-as, sentei-me em posição de meditação no meio do aeroporto, fechei os olhos e estive ali 4 horas. Até perdeste o outro avião. Quando acordei, não, na altura depois não compara, só tratei do assunto depois. Quando acordei, então tenho fácil ideia, tu estás ali parado no meio de um aeroporto com o barulho todo, o caos das malas, de tudo, enfim, das pessoas a conversarem, eu estava perfeitamente neutra e ali estive durante 4 horas. Acordei, mais calmo, e disse, bom, ok, vamos lá tratar disto e lá tratei do avião de regresso a Portugal e vim nas calmas. Agora imagina, o que é que isto pode produzir em ti? Consoante a agitação que tu possas ter no teu dia-a-dia, os estresses que tu tens, as coisas que naturalmente acontecem que não estão planeadas, as mortes que sucedem nas nossas famílias, os amigos que nós perdemos, as zangas que nós temos, os negócios que não fazemos, enfim, tanta coisa que pode surgir, se tu tiveres uma arma tão poderosa, um instrumento, um instrumento, digamos antes, tão poderoso como a meditação, de poderes aceder a esse teu interior, a esse espaço onde nada de mal te acontece, onde tu estás perfeitamente em paz contigo próprio e com a tua realidade, o quão poderoso isso poderá ser para o teu dia-a-dia. Eu já te conheço um bocadinho, és um gajo super cerebral, racional, fizeste aqui um livro que tem uma abordagem terapêutica, informativa, terapêutica, desta substância, os estados ampliados de consciência, mas tu não renegas a componente lúdica da coisa, tu és gajo para te divertires sob o efeito. Eu vou ao Boom Festival, por exemplo, de dois em dois anos, e é um festival, olha, é verdade, ó senhor vereador, mas vai com fato e gravata? Não. Por acaso, vou-te dizer, olha, o Boom Festival é um festival em que se tu apareceres de fato e gravata, és só mais um, ninguém se vai achar que há contigo, estás perfeitamente à vontade para ir de fato e gravata, e porquê? Porque se há coisa que aquele festival que incrivelmente é feito no nosso país, diga-se de passagem, o que tem é que não há juízes de valor. Aliás, deixem-me dizer-te a esse propósito, porque estamos a falar basicamente do festival preferido, não há sítio que eu desfruto mais em poder estar a ouvir música do que o Boom Festival, onde vou invariavelmente de dois em dois anos, desde a primeira vez em que lá fui. Foi há quanto tempo? Eu fui o primeiro, foi em 2008, portanto, 2008, já havia amigos meus que me massacravam porque eu tinha que ir, e eu dizia, mais um festival igual aos outros, quer dizer, nós começamos a pensar em todos os festivais que temos em Portugal e alguns deles muito bons, e pá, mais um, vou ver mais uns concertos. E tu não consumias nada, não? Nada, nada, não. Ó Rui, entendo isto, qualquer pessoa que possa fazer uma experiência com algumas das substâncias que aí estão, ou eventualmente estar num processo de terapia, porque tem que estar, porque está doente, está com depressão, com burnout, com stress, ou seja como for, não tem necessariamente que ser adicto ou ter uma personalidade aditiva. Eu conheço muita gente que toma com frequência muitas destas substâncias, então, nomeadamente o álcool e a cafeína, à minha volta eu olho, e pá, e está toda a gente a beber café e está toda a gente a tomar álcool. Mas mesmo nas outras que estamos aí a falar, há muita gente que os toma, e que não assume e que faz disso o seu dia-a-dia e pronto, e é a sua escolha, não é? Mas tu não tens necessariamente que seguir esse caminho, nem é por fazeres uma vez uma experiência ou teres experimentado porque queres chegar a uma determinada conclusão ou queres escrever um livro, isso não faz de ti um consumidor habitual do que quer que seja. Se há coisa que eu consumo habitualmente, chama-se meditação. Todos os dias. É a tua droga. É a minha droga. Porque me altera a consciência, porque me amplia a consciência, portanto, é a droga nessa perspectiva. Há coisas que eu tomo de vez em quando, já tens disso aqui também, aliás, fica por fumarmos uns chortinhos dois, não vai possivelmente ser agora, mas espera que alguns ainda o possamos fumar. Não há condições? Não há condições, pronto, olha, tem que se fazer isto. Agora, o boom festival, o boom festival, O boom é mágico, para mim é mágico. Porquê? Porque tu encontras pessoas de todas as etnias, encontras pessoas de todos os estratos sociais, aliás, tu tens muita gente ligada aos meios onde tu circulas, que lá está. Tens muitos atores de teatro, muitos músicos, muitos escritores. Mas também há lá políticos. Naturalmente, olha, eu, por exemplo, eu pelo menos vou e eu assumo que vou, conheço muitos que não assumem, mas eu vou, eu assumo com todo o orgulho até, inclusivamente. Aliás, houve coisa interessante que vivi este festival, este último, foi ter, aliás, fez uma coisa caricata que foi dar um autógrafo num dos meus livros lá. Portanto, houve pessoas que levaram livros comprados, pronto, este livro que aqui tens, a pedirem para eu o autografar lá e reconhecidamente a agradecerem o facto de eu ter lançado. Se queres te diga, isso para mim vale mais do que vender os milhares de livros que possa vender eventualmente. Isso para mim sabe-me bem. Porque é tu ver as pessoas que estão ali a celebrar a sua liberdade, a divertirem-se, muitas delas sem tomar absolutamente nada, outras tomando, outras não tomando, mas felizes sem julgamento. Oh Rui, e é esta a questão. E mais, atenção, ali é um contexto que qualquer experiência que tu eventualmente possas fazer é uma experiência segura, não é? Porque enquanto tu vês hoje em dia cada vez mais miúdos a chegarem às urgências porque foram a um festival qualquer e andaram a fumar ou andaram a tomar outras coisas e de repente chega um hospital e ninguém consegue detectar muito bem o que é que eles fizeram, não é? Portanto, estão ali ainda, se calhar, um bom período até lhes poderem responder e poder ajudar. Tu ali tens um festival onde basicamente se for ser atendido por um médico ele certamente saberá o que é que tu estás a passar e terá todos os instrumentos disponíveis para te poder ajudar. Ou seja, as unidades médicas que lá estão estão já preparadas para algum tipo de excesso Sim, sim. No consumo do mundo. No fundo, no fundo, em todos os festivais, em Portugal e em todo o mundo, onde tu tens diversão, tu acabas por ter também todas estas questões, não é? Não sejamos hipócritas, não é? Eu sei que é muito fácil para alguns serem, mas para mim não. De forma que, onde existe festa, existem excessos, muitas das vezes, e depois eles podem ser mais ou menos controlados e podem ser mais ou melhor tratados, não é? Essencialmente quando coloquem em causa a saúde de alguém. Ora, o boom, deixa-me dizer-te, que tem talvez 10, 15% de portugueses. Portanto, estamos a falar de um festival que é feito em Portugal, mas onde tem muita gente de fora e tem muitos professores de yoga, tem muitos professores de meditação, tem muita gente que está num registro completamente diferente e alguma delas que eu conheço, que são terapeutas hoje em dia, psiquiatras, psicólogos, muitos também estão por lá, que já fizeram um trajeto, alguns de experimentação e em alguns casos naturalmente de abusos e que depois já saíram de todo esse registro e que hoje em dia já estão nestes meios em que te estou a dizer. celebrarem o corpo, fazendo yoga, fazendo desporto. Mas isso não invalida que esteja lá sob efeito MD, por exemplo. Ok, já que se está ali e cada um faz o que quiser, como quiser, da intensidade do que quiser. Sim, mas isso acontece em todos os locais, estás a ver? É isto que eu acho caricato. Fala-se sempre que vem o álbum novamente, eu recordo-me sempre, aliás, do primeiro em que fui, em que sai sempre uma reportagem, foram aprendidas não sei quantas doses daquilo, foram aprendidas... como se aquilo fosse um festival em que esse festival é o festival das drogas. Não, não é um festival das drogas, é um festival da liberdade, tal como o Woodstock foi, tal como nossos pais, nossas avós, muita gente que andou por esses meios, o Woodstock foi o que foi. E portanto, tu tens aqui um novo festival dos tempos modernos, onde podes ser livre para fazeres o que quiseres, não é? Na certeza que estás num ambiente controlado. Sr. Vereador, vou tratar assim. Sr. Município. Grande risco em lançares isto, tenho aqui um vereador, não sei que anticorpos é que tu despertaste. Para mim é irrelevante. Mas sente isto, porque de repente tens aqui alguém com responsabilidades públicas, que está a falar de uma coisa, pronto, que alimenta, isto tudo que disse ao início, medo, reservas, preconceitos, como é que foi para ti, como é que está a ser para ti lidar isto? Ou sei que estavas preparado para algum tipo de backlash, mas como é que tem sido esta aventura? Sr. Município. Deixa-me dizer-te que é um profundo orgulho que tenho em mim próprio por tê-lo feito. Quando eu comecei a escrevê-lo, pensei por mais do que uma vez, vou lançar isto, não vou lançar, comecei a fazer a pesquisa, 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 depois inclusive tive que pedir a uma grande amiga minha para me auxiliar nesta pesquisa, porque fruto das funções que desempenho o tempo é escasso e portanto não há tempo para ler, não há tempo para escrever, não há tempo às vezes para pensar fora do que são os assuntos modernos da autarquia e bem, porque é uma autarquia muito forte, como tu sabes e reconheces e com muita coisa por fazer, portanto não há tempo para estarmos a pensar noutros temas, mas tive essa ajuda e comecei a conduzir essa minha investigação e a acelerar essa investigação e a dado momento fiquei com dúvidas e digo-te sinceramente, pensei, vou lançar isto, eu sei que tu Armando és um tipo ligado à música, estudaste no modo de clube, bateria e percussão, foste músico, pois tu és artista, tens aqui um artista, naturalmente, anos cedo e a vereadora é artista, sim, e ainda sou, tenho pouco tempo para ir ao meu estúdio, mas olha, sempre que posso lá vou dar uns toques e meditas e tal, estás ligado a estas coisas, epá, mas caramba, vais lançar isto? E hesitei, francamente hesitei, mas na altura, depois de pedir o prefácio ao professor Dr. Mário Simões, uma sumidade na área da psiquiatria, como tu disse, professor jubilado da Faculdade de Medicina, que me recebeu muito carinhosamente, e depois de ter tido acesso, antes de naturalmente o livro ser publicado, ou o prefácio que ele próprio produziu, em que diz, este é o livro, este é um livro que vai ser uma referência, quando ele próprio me disse isto, e checou naturalmente as fontes que eu falava e que mencionava, e me disse, epá, tens aqui uma obra nos níveis em que tu tens, eu perdi completamente, esse peso estou de cima, e se queres que te diga, oh Rui, as coisas são assim, nós, se sentimos que temos uma mensagem para dar ao mundo, se sentimos que essa mensagem está ali acerçada em princípios sólidos, está devidamente documentada, está devidamente trabalhada, como aliás, o que aí está, eu continuo à espera que alguém diga que eu escrevi algo que seja falso, não é? Eu espero que algum dia alguém venha a debater isso comigo, estarei 100% disponível para o fazer. Mas se eu tenho isto para poder dizer, e se está validado pela ciência aquilo que eu estou a dizer, porquê que eu não o hei de dizer? É especialmente por estarem em funções públicas neste momento, mas isso impede-me de continuar a ser cidadão, eu neste momento nem sequer tenho o poder legislador, portanto, eu fui deputado a breve trecho na Assembleia da República, mas fui, mas estes temas, como tu calculas, nem nunca se vão discutir num contexto autárquico, não há nada aqui, porque nós numa autarquia temos de discutir temas completamente diferentes. Era o que mais faltava, eu não ter direito à minha opinião e não poder ser cidadão. Portanto, eu lancei-o, tenho um profundo orgulho nesta obra que lancei, falo com médicos, como te disse, precisamente da área, porque têm sido muitas as personalidades que mais têm adquirido esta minha obra, também há terapeutas, também há curiosos, há um pouco de tudo, mas há uma grande fasquia da classe médica que tem mostrado um grande interesse neste tema e especialmente neste livro, eu só me posso sentir orgulhoso daquilo que escrevi. E se queres que te diga, os tais anticorpos possíveis que possam surgir para mim são bem relevantes, porque eu estou na política como missão, não estou na política como profissão, passei mais tempo remunerado não através da política, vou continuar a fazer política até ao final da minha vida, mas muitas das vezes sinto que estou numa espécie de torné de despedida. Essa torné de despedida significa que estou a dar o melhor de mim, essencialmente para o sítio onde eu vivo, a trabalhar com o melhor presidente que poderia ter, o doutor Isaltino Moraes, fazendo parte da sua equipa, orgulhosamente a dar o melhor, mas de uma forma totalmente desprendida. Tu és vereador de uma Câmara, não deixas de ser uma Câmara importante, mas é só, entre aspas, uma Câmara, poder local, mas imagina que era um ministro, um secretário de Estado, um presidente da República a escrever sobre isto e a assumir que... Era maravilhoso, sabes, porque as pessoas, nós, o que é que é o político e o que é que é o cidadão? Nós temos que também começar algum dia a desconstruir isto. Nós falamos muito da classe política, que ela não tem qualidade, mas ela não tem qualidade porquê? É do povo que ela emana. E, por isso, se nós olhamos para os políticos eventualmente e não nos revemos neles, então porquê que nós não vamos para a política? É dado momento foi esse exercício que eu fiz. E, portanto, todas as pessoas que estão em casa descontentes com os políticos que vêm, seja da esquerda, seja da direita, seja do que for, não estão contentes com esses protagonistas, elas próprias têm que assumir esse protagonismo. Portanto, as pessoas deviam aderir aos partidos políticos, as pessoas deviam aderir aos movimentos cidadãos, deviam aderir às várias associações, às várias coletividades, portanto, porque enquanto não fizerem essa mudança e ficarem à espera que alguém faça essa mudança por elas, essa mudança não vai surgir. E, portanto, neste tema, eu não vou ficar à espera que alguém faça esta mudança. Eu não vou ficar à espera que alguém decida escrever sobre ela. Eu decidi escrever sobre ela e eu decidi falar sobre ela. E se vai-me privar de algum caminho, não estou minimamente preocupado. E se fizéssemos ao contrário? Se pegássemos os deputados todos da Assembleia e fizéssemos uma ganda cerimória ayahuasca com todos eles, chega, Bloco de Esquerda, e não sei para parar. Tudo ali a partilhar ayahuasca. Havia de ser engraçado, sabe? Havia de ser engraçado, primeiro porque alguns deles iam chegar à conclusão que se calhar a ideologia em que dizem que acreditam não é bem aquela que acreditam. Depois, noutros casos, alguns que se odeiam se calhar iam acabar a abraçarem-se no final. E outros iam desistir da política e era o melhor que faziam porque não têm jeito nenhum para lá estar. Isso era lindo, pá. Era tudo o que aconteceu. Oh, Rui, acho que dizíamos propor se calhar uma baixa assinada ou uma iniciativa legislativa. Vamos fazer a pessoa era a pessoa para isso. Era a pessoa para isso. Pá, se não faria ayahuasca, cogumelos, peiote, qualquer coisa. Olha, tu brincas, mas o mindfulness, voltando novamente aí, a Câmara dos Lordes, no Reino Unido, tens uma data de praticantes de mindfulness e portanto nós estamos... Confesso, super, super... Mas por que não? Desculpa, eu medito com orgulho. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que medito. O nosso Presidente assume que medita. Sim, sim, já assumiu que o faz. Repara, nós diabilizamos determinadas coisas que não conseguem entender. Não, mas a meditação sequer há uns anos era mais esquisita, não era só para maluquinhos. Hoje já está perfeitamente é perfeitamente tranquilo alguém assumir. Mas sabes qual é a diferença dos anos passados para agora? É que entretanto começaram a surgir cada vez mais estudos que documentem isso. E portanto, hoje em dia vais à árvore e a outros locais e já vês que a meditação melhora o fluxo sanguíneo, a gestão do stress, que te permite dormir melhor, que te permite ter mais controle sobre ti próprio, sobre as tuas fobias, os teus traumas, os teus medos. Portanto, existe já um manancial científico que comprova aquilo que alguns de nós já os têm testado na prática. E portanto, aqui voltamos exatamente à mesma coisa. Há manancial irrefutável e inegável daqui a uns anos sobre estas substâncias que vão permitir que se normalize o consumo disso? Sim, sim, nunca de uma forma, vamos lá ver, tudo, com peso e medida, mas sim, naturalmente que sim, aliás, a maior parte dos medicamentos que nós tomamos vieram das plantas. Sim, claro. Portanto, na natureza estão todas as soluções, é saber procurá-las. Armando, muito obrigado. Não sei se queres deixar só aqui mais uma nota. O livro está aí, para quem não sabe nada disto, para quem sabe alguma coisa, para quem sabe muita coisa, mas é uma boa forma, um bom ponto de partida para tirar a descoberta destes estados ampliados de consciência, estes tais atalhos ou autostradas, para chegarmos mais rápidos aqui a estes estados ampliados de consciência que nos permitem alcançar, se calhar, aqui um nível de autoconhecimento. Deixo um conselho final, talvez, já que me desafias, e o conselho final é não acreditem em tudo aquilo que ouvem, não acreditem em tudo aquilo que leem, não acreditem só porque alguém vos disse que é assim, ou porque viram a algum lado alguém a dizer que era assim. Informem-se, procurem informação credível, informação séria. Para quem adquirir este livro, aquilo que eu desafio primeiro que tudo é tentar refutá-lo. Porque nessa tentativa de tentar refutar, das duas uma, ou vais chegar à conclusão que eu sou mais um charlatão como tantos, ou vai dizer, se calhar está aqui uma perspectiva séria e vai consolidar a sua própria visão sobre o tema. E portanto, antes de se fazer qualquer tipo de experiência, de se tomar qualquer tipo de decisão para as nossas vidas, não tem necessariamente a ver com o tema deste livro, mas no geral, nós devemos procurar informação de qualidade. Hoje em dia, a maior parte daquilo que circula é falso. Grande parte dos livros e dos comentários que eu vi ao longo da minha vida, mais cedo ou mais tarde, quando tentei procurar as fontes, tentei procurar as provas, cheguei à conclusão que grande parte daquilo e hoje estamos cada vez piores ainda a esse nível. Há uma quantidade de desinformação gigante que circula um pouco em todo o lado. O tal perigo da internet. Esse é o maior perigo. Nós temos que procurar fontes credíveis, nós temos que nos informar por nós. Claro que a dado momento não conseguimos ir a todo lado, temos que confiar, se não confiarmos em nada também é difícil, mas temos que ir o mais atrás possível às fontes. Então, quando este livro é validado por um professor catedrático chubilado, quer dizer, já há aqui um carimbo de validação, não é? Claro, claro, Rui, mas é o que eu te digo, a ciência todos os dias evolui, imagina. Este livro já está desutilizado, há aqui dados que já... Esta segunda edição não, porque eu já a atualizei novamente. Portanto, já vemos na segunda edição, de junho até agora... Há sempre coisas a aparecer. Então, ainda por cima, estamos a falar de realidades que estão numa modificação gigante neste momento. Há uma grande investigação nestes níveis. E, portanto, há coisas que hoje em dia se dizem que são de uma maneira e que se calhar daqui a um ano irão ser de outra. Eu irei fazer o possível nas próximas edições ir atualizando. Mas, independentemente disto, poderá haver algo que é verdade hoje que será mentira amanhã. Mas, atenção, também há muito que nós comprámos ontem como uma verdade que afinal se alterou. Será que toda a gente sabe disso? Não. Por isso é melhor informar-se. Muito obrigado, Armando. Obrigado, eu. Foi um prazer estar aqui contigo. Beleza, 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 beleza.